Olá pessoal, uma boa noite a todos aí, que nosso Senhor Jesus Cristo proteja cada um de vocês, sabadão E ó, pessoal, eu não tô gravando o vídeo aí, tá de ontem pra cá, eu e minha esposa não tá bem, dor de cabeça, febre, sabe Meu Deus do céu, o dia inteiro, ó, mas foi pro sítio um pouquinho hoje, saindo daqui umas 8 horas, ó, minha mão tá balançando Porque, ai, quieta, olha o tamanho do camelo que tá aqui, ó, olha o tamanho desse bruxo E ele não, ele gosta muito de mim, pessoal, pensa num cachorro amoroso, onde eu tô e tá atrás Só que vocês sabem, ele é molecão ainda, a brincadeira dele é muito pesada, pessoal, ele se joga em cima da gente, ele Mas o que eu quero mostrar pra vocês, essa aqui é uma L14, tá Se ela tiver meia sombra e meio sol, ela sai bem pretinha, pessoal Só que aqui ela já tá com uns 4, 5 dias já aberto Bom, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó Eu tenho essa rosa pra trocar de vaso Mas eu consegui sair de casa agora Já fomos cedo um pouquinho lá, eu e minha esposa ver uns pés de pimenta lá, né Eu até fui com o carro, ela tá aprendendo a dirigir, tá dirigindo bem já E... Ah, pessoal, não dá sossego Pensa num cachorro... Ai, quieta, Duque Duque, dá licença Aí... Dá licença, maluco Ele é baguncente, pessoal Não tem jeito, ó Sai Aí eu tenho que trocar de vaso Mas aí eu tomei umas dipirona, tomei um remédio ali Consegui sair da cama agora E... Minha esposa faz uma sopa, uma coisa ali pra nós comer Mas tá os dois, pessoal Ah, Flávio, será que não é... Ô, meu Deus do céu Covid? Não é não, pessoal É gripe mesmo É que aqui... Tava sol Né? Começo da semana um sol de rachar E chuvisqueiro E eu tava fazendo cerca, corpo suado De repente vai um chuvisqueiro, você molha Aí... Tá, beleza De repente mudou o clima Caiu a temperatura Frio bruto Olha, pessoal, não dá sossego Não tem jeito nem de gravar Fio bruto Fio muito forte E o corpo vai destempera E eu peguei gripe pra ser pra ela Aí tá os dois aí Malha acabada Então eu tenho que mostrar pra vocês Nós vamos trocar isso aqui Já tem o vaso ali certo pra gente pôr ele, né? Essa rosa aqui, ó Tava até mais ou menos Mas aí essa criança aqui Resolveu bater essa pata pequena dele Olha lá, ó Em cima Vocês não tem noção, né? O que que vira Aí tem que dar uma limpeza nesses vasos Andei dando uma limpada boa lá No sítio lá Esses dias que eu tava bem, né? Nas outras rosas Elas mudam lá E, ó Questão de flores, pessoal Tá sujo os vasos Cês tá vendo, né? Ó, chegou a cair uma dobrada, ó É... Tá bem sujo os vasos Mas não vence, né? E... Agora tô trabalhando num serviço pesado pra caramba Fazendo cerca Meu Deus Duas semanas fazendo cerca Cê tá doido Estou moído Aí pra ajudar Cê pega uma gripe Isso aqui é... Ajuda o César perfumado, tá? Ó Se vocês pudessem pelo menos Sentir o aroma dessa flor É muito top demais Aí... Mas tamo aí Com fé em Deus Nosso Senhor Jesus Cristo E... Preciso gravar um vídeo Vou te falar pra vocês Da minha tabatinha Com muita... Tô triste De não poder arrumar ela Pessoal Não tem condições De arrumar ela A gente gastou dinheiro Com a minha saúde Meu Com exames Óculos Aí deu problema no carro E foi indo Muito problema Mas Deus é maravilhoso Que... É... A gente conseguiu Resolver o problema da saúde Tamo conseguindo Resolver o problema do carro Bem dizer E... Tamo aí com essa gripe baba Mas vai passar E esse moleque aqui Não dá sossego Ó... Ô meu Deus Mais gosta de mim Pessoal Cê não tem noção Eita É o carinho Que a gente dá atenção Né? Isso aqui tem hora Que quando eu tô bem De saúde Lembra que eu venho de serviço Eu... Deita ali no chão Fica rolando Brincando com ele Isso aqui é amoroso Desse jeito Os bichinhos aqui Pessoal Melhor amigo da gente Não tem nada Que paga isso Mas é isso aí Ó... Nós vamos Sem que eu melhorar Nós vamos trocar de vaso Tchau Obrigado Sai do...